Salve, salve rapaziada, carnaval acabou, mas como? O vídeo de China ainda não pode parar, primeira semana tá chegando, primeira semana do ano no Brasil Porque, pô, quem é brasileiro sabe, né, depois de carnaval que o bicho começa a pegar fogo Infelizmente ou felizmente Mas, vamos direto ao assunto do vídeo Esse vídeo vai ser um pouco diferente, galera É uma lista, mas não é de melhor, pior, opinião, não, né É uma lista de fatos que aconteceram E de vezes que a Batalha do Tank foi mencionada em alguma música Então, eu separei aqui, fiz uma pesquisa básica Se faltar alguma, desculpa E eu sei que tem muitas outras sendo fabricadas E, antes de entrar no vídeo, vou dar só um papinho rápido O canal tá voltando a toda, tá ligado? Postei um vídeo aí de um quadro novo, Invasão E também tô trabalhando em outros quadros Além de voltar a Batalha do Tank, voltar os projetos novos Tem um projeto da Tank Family que vai sair Mas, vamos ao motivo do vídeo Número 1, Mozart MZ Ele fez um Cypher Box, que é um projeto do Rap Box Que é um projeto foda, tá ligado? Ele fez com Cachola E com mais outro cara lá que eu não lembro o nome, desculpa Se não me engano, a música tem mais de 2 milhões de acessos E na parte dele inteira que abre a música Ele manda vários versos referentes à Batalha do Tank Então, você pode escutar aqui agora Eu vim pra mostrar que Batalha nem vão E sem hashtag, só vim pra família Minha gangue mais pé Que é meu tanque quadrilha no pique raj Afirma a contenção, filma a dicção Lição que se aprende, né? Talento não vende fé, responde a questão A repente tão quente me manteve, crente me manteve em pé E me trouxe até pra ser mais um com uma história pra contar Então não duvida Que tá fácil pra desandar E eu já tô puto com essa vida E quem tava lá sabe, mano Nós não tínhamos nem batida Quando a cena era freestyle E cigarro, merda e birita Caralho, MG Tá rimando pra caralho, hein? Rima pra caralho mesmo, hein? E eu falei, caralho, várias vezes eu vou perder monetização Mas caralho, foda-se Seguindo aqui na sequência, mano O Orochi, o Potem do Topo 2, tá ligado? Eu tô olhando pra cá Porque tem uma colinha aqui Que eu não decorei tudo Porque eu bebo muito E aí acaba perdendo a memória, tá ligado? Mas a música tinha 12 milhões de excesso Aí rolou aquela trinta de Pineapple Rapa Moreira Me paga, bro O vídeo foi deletado O Potem do Topo com a versão nova Tá em 4 milhões E uma censura muito engraçada que aconteceu E na música Ele faz esse verso aqui agora, ó É, também sinto um pouco de saudade Mas as coisas acontecem, né? O tempo passa As paradas acontecem todas, tá ligado? O mundo é uma loucura, mano Número 3 E não menos importante, mano Tem o MC Chiaman também Que fez no cartel MCs Na faixa 16 Se não me engano o nome é Fluxo Ele faz uma menção rápida A Batalha do Tank Quando o maluco mandado de peça Brotaram, perguntaram Chama, filha da puta Cadê o DJ? Pelo visto arranha no disco Moro nas costas do Cristo Treinamento com o pai mim Ontra eu vi um ministro Com um puta carro sinistro Eu tava comendo misto Parei do lado e pensei Esse maluco é o lixo Ganhando o jogo do bicho Usaram 21 prefixo Virado no capeta Mas no peito Cusifixo Na quase a ver eu sou Rapazina, preço fixo Batalha do Tank É o Xamã de Truxo Bastados em glórias Moritado o bicho Tá maluco Saga fluxo Essa música aqui Não tem nem como falar Que não é pro Tank, né O nome da música É Tank é Tropa Man, Doug Samurai Quebraram um trapzinho Projeto Jazz Beat Porra A música tem várias menções Mas só o título em si Já é a menção E o local que é gravado O local foi gravado Especificamente na Batalha do Tank Então porra O bagulho já tem toda a origem Essa música eu acho Que é uma das mais importantes A música The Freestyle Que é uma brincadeira Toda a música inteira É falada da Batalha do Tank Faz várias menções Pessoas, personagens As coisas que acontecem Eu acho que essa música É uma das mais importantes Abriu durante muito tempo O show da 1kg E até hoje abre O show da 1kg E pô, toda vez que 1kg tá rolando pelo Brasil E puxa esse refrão Que é da Batalha do Tank É roda cultural Batalha do Tank O Tank se sente representado Pra caralho E essa aí eu acho Que é a principal menção Porque na real Foi a música inteira Tá ligado? E pô Vou botar algumas pequenas partes aqui Não vou botar minha parte não Que pô Vai tudo pelo Pelé Porra Pelé Alô, alô Vai chamando as puta Pelézinho tá puto Porque já tá 2x0 Pra mim na disputa E as minas só vão chegando Conforme a noite tarda E Doug e Young Ainda tão dividindo Eduarda Se a minha vida Tá um filme sem problema Johnny o sequestrador Em breve no cinema A batalha de sangue Sergipim transa no mangue Esse papo fodidoso mano Eu deixo pro Almirante Só pra você dizer Que não é caô Que não é caô Aí rolou aqueles momentos diz né Diz internos do tanque Bah Então vou fazer uma menção rápida aqui 5am do Orochi Para os MC de batalha Morrem na batalha Eu carrego dentro do peito A batalha do tanque Fazer rap fumando skunk Sua música é palha É a melhor parte da sua música É quando ela acaba A reza sincera Que não é diretamente ao tanque Mas é diretamente Uma preta interna do tanque Tá achando que tá no topo Desculpa amigão Tô por aqui há muito tempo E eu nunca te vi Eu sei que o que eu faço Ele quer fazer o que eu tenho Ele quer ter desculpa Porra acorda neguinho Eu faço rap desde sempre Tô titula de boyband Faz som pra menor de 15 anos E quer ter moral Eu tô trancado no meu quarto Com cigarro baseado E a mina que eu tô queria Chupando é meu pau Não sei se eu vou botar ou não Mas só uma menção rápida também Pra não perder o tempo O Nego Drama mano Foi na aldeia Lançou uma música No canal da aldeia Que ele fala rima assim ó Se aqui não é dele tanque Ele fala mal do tanque Vou deixar o vídeo aqui Pra vocês verem também A parte que o Nego Drama Cita o tanque Mano não podemos esquecer Do Nã né mano Em Kill My Friends Ele cita a segunda parte Da música inteira Que a música é uma música Maneira pra caralho Que no meio do final dela Ela troca o beat Troca a entonação E na segunda parte inteira Ele fala vários versos Sobre o tanque A batalha E dos amigos Tank family Casa de show Mano Vou deixar aqui a parte dele Escutem Porque essa aí provavelmente A maioria talvez não escutou E quem não escutou Tá perdendo Que porra O Nã quebra das linhas Pra caralho Tá ligado O Nã é um moleque que representa E porra Felizão que ele voltou a gravar O Nã somos rap Em breve no canal Pô Se inscreva no canal dele também Rapaziada Então agora vocês querem dar valor Pra nossa cena de freestyle Só que nós é mais que isso Nosso rap é mais que isso Então atente-se aos detalhes Todo evento pelo Rio Tank family presente Irmão, me diz quanto isso vale Agradeço ao Luan O PLF é uma música na 1kg Chamada 1kg de frente E boa parte do verso dele Foi mencionando o Tank E etc e tal Tá ligado Então vou deixar aqui A menção a Tank family especificamente Já cansei de falar pra vocês Que Pelé de SG Eu é mais brabo do game Eles falam, falam Eles falam, falam E quando me vê a pena treme Liga da TDD Eu não criado O famoso caralho O mundo é de sempre Sempre tô quarta-feira De fato com meus aliados Tank family O Chuch também cita Na música Sentença Tá ligado Parte Verdade da Máfia Ele cita também Referente a trilha de rap Mas ele cita A Batalha do Tank E vou deixar essa menção Rápida aqui Antes de finalizar Despeite, aprende Aceite, entende Não é putaria Que vai levar o rap pra frente Já chega agora Vai acabar o pente O Tank é maior Que as merda que cê diz Eu tenho um fonte Pra finalizar, mano A mais recente agora Pô, Budi Pooker Participou do podcast DJ Rogerinho do Quiru Tortão pra esquerda Maluco de São Gonçalo Crir do Menos do Mundo E ele abriu E ele abriu o podcast Do DJ Rogerinho E essa aqui é a parte Que ele cita O Tank especificamente Ele representou Pra caralho A família E além disso O Budi Pooker tem A tatuagem mais foda Do Tank Tá tudo a mão dele É foda E é o símbolo Da Batalha do Tank Então como não tem como Não representar Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Até o final, galera É um vídeo Formato diferente E eu vou fazer Vários formatos Experimentais Gravar o que eu tiver vontade E vai voltar a batalha Vai voltar a freestyle Vai voltar a entrevista Vai voltar o caralho A quatro Vai voltar a porra toda Vocês vão ver minha cara Pra caramba Quem achou que 2018 Não ia ver Felipe Gaspari Se fudeu Desculpa Se ferrou pra caramba Porque, pô Vão continuar trabalhando Independente Que nem falham Ou não O trabalho vai continuar Tá ligado E isso aqui é mais um formato Experimental Espero que goste Se gostou Deixe o like Veja na descrição Alguns links dos vídeos Que foi citado E, pô Sempre compartilhe E aí fortaleça O trabalho que você goste Tá ligado Então quem tinha curiosidade De saber o que era Esterega Ou menções Essas coisas E tinha essa curiosidade Deixei esse vídeo aqui Acho que ficou bem legal Então, pô Se gostou, mano Não esquece de deixar o like E seguir nas redes sociais Valeu